A PEPP e o George estão muito animados hoje. Está nevando lá fora. Mamãe, a gente pode ir brincar na neve? Sim, mas está muito frio lá fora. Então tem que se agasalhar. Viva! E não se esqueçam de botar o chavé, o cachecol e as louvas. Está fazendo muito frio lá fora. A PEPP e o George têm que botar seus chapéus, seus cachacóis e suas louvas. Vem, George! A PEPP e o George estão deixando pegadas na neve. A PEPP e o George adoram deixar pegadas na neve. Não tem graça nenhuma. George, vamos brincar de bola de neve? A PEPP fez uma bola de neve. A PEPP e o George estão se divertindo muito. George, volte aqui, seu porquinho. Puxa, acho que esse jogo está ficando um pouco violento demais. Está começando a nevar. Neve! A PEPP e o George adoram a neve. George, vamos pegar flocos de neve? A PEPP e o George estão pegando flocos de neve. O George pegou um floco de neve. A PEPP pegou um floco de neve. Aqui está a Suzy em seu tobogã. É! Olá, PEPP! Uau! Isso deve ser divertido! Todo mundo está deslizando na montanha. Lá tem muita neve! Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor! Os amigos da PEPP estão deslizando de tobogã na montanha. Ui! Yahoo! Ah, puxa! O George escorregou na montanha. Você está engraçado, George. O George não achou nada engraçado. É muito fácil escorregar na montanha. Acho que eu vou carregar o George. Papai, me carrega também. Está bem, Peppa. Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai? Não se preocupe, mamãe. Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio. Vamos apostar corrida. Prontos? Então, já! Chegamos. Aqui é o topo da montanha. Tome muito cuidado para não escorregar, papai. Eu não vou escor... Que fogueira esplêndida teremos. Agora vou acender. Tome os fósforos. Não precisamos de fósforos. Papai, como vai acender sem fósforos? Eu vou acender do jeito antigo, Peppa. Esfregando dois gravetos desta maneira. O papai está esfregando os dois gravetos para acender a fogueira. Cadê o fogo, papai? Já está quase. Viva! Que bom! Fácil, fácil. Agora vamos esquentar a sopa de tomate. Ah, ouçam os sons da natureza. Que som é esse, papai? São os grilos criquilando, Peppa. E esse agora? É uma coruja. Olhem, está ali. Uau! E que barulho é esse? Uh, esse eu não sei. É a barriga do papai. O ronco da minha barriga é um dos melhores sons da natureza. Porque é hora de comer. Adoro sopas de tomate. Eu também. Este é mais um dos sons da natureza que o papai faz. O quê? Vamos, crianças, para a tenda. Vamos dormir. Nós não vamos caber nela. Ela é muito pequena. Vai dar, sim. Pode entrar. Chegue mais para dentro, mamãe. Papai, você é grande demais para a tenda. Deixa para lá. Eu prefiro mesmo dormir aqui fora. Boa noite, papai. Boa noite, papai. Noite, noite. O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa. Esta é a porta do sótão. Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque. Olá, meus queridos. É a vovó. Podem subir. Este é o nosso sótão. Uau. Como está cheio. É, está cheio de coisas velhas. A Peppa e o Jody vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora. Ótimo. Vamos começar jogando fora esta caixa. Não, esta caixa não. Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa. E isto? É o meu outro barco na garrafa. E isto? São meus outros barcos nas garrafas. Preciso de todos eles. Bem, temos que jogar fora alguma coisa. Ora, pode jogar esta caixa aqui. Não. São meus chapéus. Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora. Já sei. Vamos deixar a Peppa e o Jody decidirem. Está bem. Vamos jogar fora esta mala velha. Ah, não. Isto aí, não. E isto aqui não é uma mala velha. É um toca-discos. E este era o nosso disco preferido. Põe ele para tocar. Sim. Oh, há anos que não ouvimos. Quantas lembranças. Venham, Peppa e Jody. Vamos dançar. Um, dois, três, quatro. Quatro pernas azuis, mamãe. Maravilha. Daqui a pouco ele vai estar pronto. Toma uma porta vermelha, mamãe. Obrigada, papai. Pronto. Terminou. Muito bem, mamãe. Ele é muito pequeno. Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno. Oh, o George está com a outra parte. Ah, talvez seja uma prateleira extra. E tem essas outras partes também. Ah, puxa. O armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes. Vamos ter que desmontar ele e começar de novo. Ah, não. É uma pena não ter as instruções. Quem será? Olá. Acabei de achar isto aqui na minha van. São as instruções do armário. Isto vai facilitar muito. Viva! As instruções parecem muito complicadas. Não adianta. Isso é bobagem. Pode deixar comigo, papai Pig. Eu gosto muito de montar essas coisas. Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver. Adoraria uma xícara de chá. Podem botar muito açúcar, por favor. Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra. Hora do chá, Sr. Zebra. Uau! O Sr. Zebra montou o armário. Puxa vida! Como foi rápido! Sim! E eu consegui guardar todos os seus brinquedos. Uau! Obrigada, Sr. Zebra. Infelizmente, não tem lugar para esses dois. Coitado do Ted e do Sr. Dinossauro. Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não! Tive uma ideia bem melhor. O Ted e o Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês. Mas, mamãe! Eles já moravam aí com a gente. Eu sei disso. Por isso é que é uma ótima ideia. A mamãe está tentando acender a luz, mas ela não consegue. Deve ser uma queda de energia. O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade. E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar. E a eletricidade vai voltar, papai? Vai. Mas, por enquanto, precisamos de uma lanterna. Eu acho que eu vi uma guardada no porão. Está bem. Eu vou lá pegar. Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem. Eu enxergo muito bem no escuro. Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim. Só está um pouco escuro aqui embaixo. Ah, acabei de lembrar. Acho que a lanterna está na cozinha. Aham. A mamãe encontrou a lanterna. Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro. George, olha para mim. A Peppa está fazendo uma careta. Tudo bem, George. É só a Peppa. É melhor dizer ao papai que achamos a lanterna. O papai ainda está no porão procurando a lanterna. Tenho certeza de que ela está por aqui. Papai, achamos a lanterna. Por sorte, a lanterna já estava na cozinha. Foi sorte mesmo. Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar. E quanto tempo vai demorar? Exatamente. Ah, eu diria exatamente muito tempo. Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo. Já sei o que podemos fazer. Podemos assistir televisão. Ah, ela não funciona. A TV também precisa de eletricidade. Ela precisa? Claro. É hora da Peppa e do George dormirem. Olá, pessoal. Esse é o Ted Escolinha. Olá. Ele é um convidado especial. Todos precisam dar espaço. Ah, esse aí é o senhor dinossauro. Ele não é muito de falar, não. Vamos tirar uma foto para o álbum do Ted Escolinha? Digam X. X! Papai, o Ted Escolinha precisa ter um momento emocionante amanhã. Será que nós podemos ir ao Polo Norte? Ah, que tal ao supermercado? Sim. Eu não acho que o Ted Escolinha já tenha ido fazer compras. É de manhã. A Peppa está levando o Ted Escolinha para o supermercado. Essa loja vende tudo. Laranjas, maçãs, bananas. Muito interessante mesmo. Aqui é o caixa, onde os alimentos são pagos. O George quer tirar uma foto. Tudo bem, George. X! X! Ah, ah, já está bom de fotos, George. Ah, onde está o Ted Escolinha? O Ted Escolinha está perdido. Papai, o senhor perdeu o Ted Escolinha. Não se preocupe, Peppa. Tenho certeza de que vamos achá-lo. Olá. Como foi o seu dia? O papai perdeu o Ted Escolinha. Ah, não. Mas eu tenho um plano para encontrar. Como é que vamos encontrar o Ted Escolinha, papai? Primeiro, nós vamos imprimir todas as fotos que tiramos dele. Mas para fazer música, precisam ouvir uns aos outros e manter no tempo. Escuta, madame Gazela. Eu não consigo ouvir e fazer a música. Sabe bater palmas? Sim. Se consegue fazer isso, consegue fazer música. Todas as meninas, por favor, me emitem. Agora os meninos. Madame Gazela transformou a bateção em música. E... Parem. Agora nós aprendemos a tocar os nossos instrumentos juntos. Miau. Os pais vieram buscar as crianças. Ah, chegaram a tempo. Permitam-me apresentar a orquestra Agito, Chacoalho e Batida. Viva! Crianças, preparar, apontar e vai. Bravo! Será que alguns dos meus antigos alunos gostariam de participar também? Encontrem seus instrumentos, criança. Sim, madame Gazela! Madame Gazela ensinava as mamães e aos papais quando eles eram pequenos. É muito difícil, papai, mas é só fazer assim. Deixe-me ver se eu entendi isso direito. Papai, o senhor consegue tocar a bateria. Eu sou quase um perito em tocar a bateria, Peppa. Isso sim, Agito, Chacoalho e Batida. Vamos à música. Papai sabe agitar, chacoalhar e bater. Onde ele está? Olá, crianças! Estão prontas para o exercício? Sim, eu vou coelho! Nós temos que fazer isso? Não! Isso é apenas para grandes atletas como eu. Não para pequenos exploradores como vocês. Não somos exploradores. Eu vou fazer de vocês, exploradores. Mas você, você se parece muito com um super-herói. Ah, eu estou fingindo. Fingir é que é bom! Vamos, vamos aquecer! Todos correndo no lugar! Agora, estica! Estica! Balançando como gelatina. Descansar! Agora que estamos aquecidos, vamos começar. Começar o quê? Uma aventura! Eu quero que vocês finjam que essa sala é a selva! Isso não parece uma selva. Onde estão as árvores? Vocês têm que imaginar! As árvores, a chuva, o rio que corre rápido nos seus pés. A primeira aventura de vocês é andar nessa trave através do rio. Isso é muito fácil! Ah, mas está de noite e venta muito! O quê? Foi como aconteceu comigo. Era uma noite escura e de tempestade. Eu estava em uma aventura. Prontos? Mas não está ventando. E nem é noite. Vocês têm que fingir! Todos atravessam o rio imaginário em segurança. Muito bem, pequenos exploradores. O que vem agora, avô coelho? A próxima aventura é se balançar por esse pântano cheio de crocodilo. Vocês podem nos ajudar a fazer. Eu vou fazer o bule. Eu vou fazer as xícaras. Agora o macaco pode tomar chá. Esse bule é muito mole. Jogos de chá não são moles. Minha mamãe faz potes de verdade. Ela faz cerâmica. Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com um bule xícaras de chá para colocar a água de verdade. Tudo bem. Venham comigo. Aqui é onde a Senhora Zebra faz suas cerâmicas. Vamos fazer um jogo de chá. O que é isso? Argila. Toda cerâmica começa assim. Mas é mole. Como uma massinha. Precisamos que seja mole para que possamos moldar. Mas depois não ficará mole. Uh! A Senhora Zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro. Aqui. Uma xícara. Uau! Isso parece muito fácil. Gostaria de tentar? Sim, por favor. É pegajoso. Ai, deu tudo errado. Ah, não. Fazer uma xícara na roda de oleiro não é tão fácil. Existe uma maneira mais fácil de fazer uma xícara. Primeiro, nós enrolamos a argila como uma grande minhoca, bem assim. É uma minhoca torta. Depois, nós enrolamos em volta, bem assim. É um pouquinho ondulada. Agora, eu aliso com as minhas mãos e coloco uma alça. Está vendo? É uma xícara. Agora, temos duas xícaras. Ah, olhem. Alguém mandou um convite para a festa. Deve ser para mim, mamãe. Aqui diz, para George Pig, de Edmond Elefante. Por favor, venha à minha festa. Mamãe, não está escrito George Peppa também? Não, só George. Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum. Alô? Ah, é para você, Peppa. É a Emily Elefante. Alô? Olá, Peppa. Você não quer vir na festa do Edmond como minha amiga? Ah, sim, por favor. A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos. Ajudar? Sim, eu posso ajudar. Danny e Suzy vão ajudar a gente também. Ah, que bom. Todos estão aqui para a festa de Edmond. Oh, os ajudantes estão aqui. Olá, Sr. Elefante. Vamos começar com a festa. Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer. Dança enquanto a música estiver tocando. Mas quando a música parar, congelem como estátua. Preparar, apontar, vai! Cabeça, ombro, joelho e peço. Vamos lá, pessoal, dançando. Não é verdade. Essa ainda está piscando. Você está fora. Olhos, ouvidos, bocados. Está se mexendo. Você está fora, sai. Richard e Edmond estão fora. Então aqui está a grande vencedora. Viva! Você ganha uma medalha. É feita de ouro de plástico de verdade. Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou. Está bem. Agora é hora de passar o pacote. A fada vem para levar seu dente. E no lugar dele, ela vai deixar uma moeda. Quando eu crescer, quero ser uma fada do dente. Oh! E o que vai querer ser quando crescer, George? Dinossauro. Dinossauro. Vamos, George. Está na hora de dormir. Não vamos querer perder a fada do dente. Antes de ir para a cama, a Peppa e o George escovam os dentes. Peppa, o que está fazendo? Estou escovando o meu dente para ele estar bem bonito para a fada do dente. A Peppa mal consegue esperar para ir para a cama. A Peppa está colocando seu dente debaixo do travesseiro para a fada do dente. Boa noite, Peppa e George. Boa noite, mamãe. Boa noite, papai. Boa noite, meus lindinhos. George, eu não vou dormir. Vamos ficar acordados a noite inteira para ver a fada do dente. Essa fada do dente está atrasada. A fada do dente está demorando muito para chegar. Onde está essa fada do dente? Que barulho é esse? Será que é a fada do dente? George, está ouvindo o barulho? Ah, George. Ah, o barulho era o George. Ele estava tão cansado que adormeceu. O George não é muito bom em ficar acordado. Mas eu sou. Eu vou ficar acordada para ver a fada do dente chegar. Eu não vou dormir. Olá, Zoe. Oi, Peppa. Bem-vindo à festa do travesseiro. Amanhã de manhã eu venho te pegar. Tchauzinho, Peppa. Tchau. A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Eu trouxe o Ted. Olá, pessoal. A Zoe tem um macaco. A Emily tem um sapo. A Suzy tem uma coruja. E a Rebeca tem uma cenoura. Cenoura, cenoura. O Sr. Zebra está assistindo televisão. Agora está melhor. Eu estava assistindo aquilo. Mas aquele programa estava meio chato, papai. O Papai Zebra agora vai dormir. Ele tem que acordar cedo para entregar o correio. Muito bem, mamãe Zebra. Não durma muito tarde. Boa noite, mamãe. A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir. As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro. A festa do travesseiro é só para a menina grande. Oh, mas elas são tão fofinhas. Elas podem ficar? Tá bom. Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas. Joramos. Uau, um piano. Eu estou tendo aula. Olha. Brilha, brilha, estrelinha. Será que eu posso tentar? Deixa. Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Shhh. Vocês têm que ficar quietas para o Papai Zebra poder dormir. Agora voltem para os seus sacos de dormir. A Peppa e a Delphine estão dormindo uma para cada lado na mesma cama. Agora, crianças, tentem dormir. Vocês vão ter um dia agitado amanhã. A Delphine vai visitar a escola de vocês. Legal! Dorme bien. Dorme bien é durma bem em francês. Eu não estou com nenhum sono. Vamos cantar uma canção para a gente ficar com sono. Sim! Polegares, polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam, eles se saúdam. Bonita canção francesa da Delphine que fez todos dormirem. Eles se saúdam. A Delphine veio visitar a escolinha da Peppa. Madame Gazela, essa é minha amiga, francesa. Ela é a Delphine. Bonjour! Ah, bonjour, Delphine. Delphine cantou uma bonita canção francesa na noite passada. Podemos ensinar uma canção para ela? Que tal a canção Bing Bong? Sim, cante para mim a canção Bing Bong. Isso seria bom para o meu português. Tudo bem. Tocando o violão e cantando a canção Com um bim e um bom e um bim Bom, eu gostei muito de aprender essa canção. Bing Bong, bingo, bingo, bingo e bingo. Vovó Pig! Olá, meus queridinhos. Deveriam estar dormindo. Conta uma historinha. Tudo bem, mas só se vocês prometerem que depois vão dormir. Nós vamos dormir depois da historinha. Está certo. Era uma vez em que... Um menino chamado Pedro Pônei. Ele achou um feijão mágico. Ah, sim. Agora, Pedro plantou aquele feijão que transformou-se em um enorme pé de feijão que foi até o céu. É mesmo, vovó? Pedro subiu ao topo do pé de feijão e encontrou... Um gigante horrível. Mas eu não quero isso. Eu quero uma princesa. Ah, sim. Lá ele encontrou a linda princesa Pé. E Sir George, bravo cavaleiro. E uma cozinheira que fazia a comida mais deliciosa de todas. A mamãe, papai e vovó Pig estão esperando para jantar. Eu vou lá ver o que está segurando a vovó Pig. O que acontece depois na historinha? Vovó Pig levada. Você acordou os pequeninos. Nós prometemos dormir quando a historinha acabar, vovó Pig. Eu sou muito bom em finais de história. Vovó Pig, pode ir descendo. Eu não vou demorar. Tem um menino, um pé de feijão, uma linda princesa, um bravo cavaleiro e uma cozinheira que faz um belo jantar. Bem, depois que eles comeram o belo jantar, todos adormeceram e fim. Aí todos acordaram e apareceu um mágico. Um mágico? Sim, um mágico que vai fazer um grande show de mágica. Ah, mas... E então vem um dragão amedrontador. A vovó Pig, mamãe e o papai ainda estão esperando para jantar. Essa história de dormir não parece estar funcionando. Eu sou perito em contar histórias para dormir. Vou colocá-los para dormir num instante. Dragão amedrontador. É lá, George? Crianças, hoje nós vamos fazer desenhos para o Sr. Batata. Viva! Eu vou desenhar um abacaxi. Eu vou desenhar uma cenoura. Muito bom. O que está desenhando, Emily? Ervilha! Adorável. E Pedro? Essa é a Super Batata. Ah, estou vendo. E George desenhou um maravilhoso tomate. Peppa, me diga o que você desenhou. Eu desenhei meu papai assistindo televisão. Ah, excelente. Agora, vamos colocar os desenhos em um envelope e enviar para o Sr. Batata. É de manhã. É hora do show do Sr. Batata. Por favor, deem as boas-vindas ao seu amigo e meu também, o Sr. Batata. Nós mandamos alguns desenhos para o Sr. Batata em um envelope. Você recebeu o envelope? Ele não pode ouvir você, papai. Ele está na televisão. Ah, sim, é claro. Eu recebi um envelope cheio de desenho. Esse tomate parece suculento. Esse é o desenho do George, papai. Muito bem, George. Mas o desenho que veio da Peppa Pig é o meu favorito. Uau! É o meu desenho, papai. Ele mostra o Papai Pig assistindo TV. Parece que o Papai Pig precisa de algum exercício. O quê? Vamos, Papai Pig. Vamos pular um pouco para cima e para baixo. Ah, tudo bem. Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? Para cima ou para baixo? O Papai gosta de pular para cima e para baixo? Todos gostam de pular para cima e para baixo. Os talentos são pular, cantar e dançar. Eu treinei na noite passada todos eles. Eu estava praticando assistir televisão noite passada. Isso não é talento. Madame Gazella disse isso. Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Danny? Eu posso bater no tambor. Eu posso bater mais alto? Não. Isso foi adorável, Danny. Pedro Pônei. Qual é o seu talento? Truque de mágica. Aqui está um copo de água. É molhado e transparente. Agora eu vou fazer a água desaparecer. Por favor, fechem seus olhos. Abram os olhos. A água sumiu. Obrigado. Emily Elefante. Escutem, eu vou tocar uma flauta. E qual é o seu talento, Rebecca? Eu posso fazer um ruído especial. E ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés. Isso foi muito bom. É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular. Suzy, eu ia pular corda. Mas tudo bem. Eu ainda posso dançar e cantar. O meu grande talento é cantar. Brilha, brilha, estrelinha. Eles são feitos de papelão. Esses modelos são feitos de papelão. Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás. Mas é claro que a lua é feita de queijo. Não, a lua é feita de rochas. E esse é um passeio sério. Portanto, sem piadas e nem risadas. Aqui estamos, na lua. É uma lua de faz de conta de verdade, não é? Sim. Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça. Uh! Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade! Oh, é isso mesmo, Edmond. Gravidade é o que nos mantém no chão. E como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto. Uh! Farei com que sintam como se estivessem saltando na lua com a ajuda da ciência. Parece impressionante. Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora. Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho. Saltar na lua de faz de conta é divertido. Digam Lua X! Lua X! E esse é o final da viagem. Por favor, por aqui. Tem árvores na lua? Não. Tem algum carro na lua? Não. Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice. Bem-vindos à loja da lua. Temos mapa da lua, livros da lua, temos até foto da família Pig na lua com o elefante. Olha, nós estamos pulando na lua. Nós temos pedra da lua também. E ela vem com um desenho da lua no meio. Uh! Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, Dona Coelha? Cinco reais, Papai Pig. Cinco reais? É tudo por uma boa causa. Agora eu gosto da lua. Porque ela é muito interessante. Hum, e muito gostosa. Uf, está começando a nevar. Está de manhã. Iupi, está sol. Ah, neve. Muita neve caiu durante a noite. Neve, mamãe. Neve, papai. Neve, neve, neve. Nós ainda vamos ao litoral, papai. Não vamos? Bem, então vamos ver quanta neve tem. Oh, onde o papai foi? É um boneco de neve que anda. Estou com frio. É um boneco de neve que anda e fala. Ah, na verdade é só o papai. Pobre papai, vamos aquecê-lo. Mamãe Pig e Peppa e George estão aquecendo o papai Pig e esfregando ele com toalhas. Assim está melhor. Agora nós podemos ir à praia, mamãe. Mas e quanto à neve? Eu acho que o ônibus não vai circular hoje. O ônibus da Dona Coelha está chegando na casa da Peppa. Minha nossa! Como ela se conseguiu passar por toda essa neve? Com o grande removedor de neve. O removedor de neve empurra a neve para fora do caminho. Olá, pessoal. Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão indo para a praia também. Próxima parada, a praia. Legal! O Senhor Touro e seus amigos estão jogando cascalho na estrada para derreter a neve. Olá, Senhor Touro. Olá, Dona Coelha. Isso nos levou a noite toda, mas a estrada está limpa por todo o caminho até a praia. Isso é bom. Nós estamos indo para a praia. Gostaria de vir junto? Não. Obrigado, Dona Coelha. Temos mais cascalhos para colocar nas estradas. Tchau, Senhor Touro! Tchau! Tenha um ótimo dia na praia! Levante a mão quem quer ver o Papai Noel. Eu, eu, eu! Nós vamos ao Polo Norte? Não tão longe, Peppa. Mas o Papai Noel mora lá no Polo Norte. Por sorte, ele tem uma cabana na feira de Natal. A Peppa e o George vieram à feira de Natal para ver o Papai Noel. Olá, pessoal! Olá! Todos a bordo no trem do Zéu. A camisa da cabana do Papai Noel. Suzy, que presente você vai pedir para o Papai Noel? Olha, eu não sei o que você vai pedir, Peppa. Eu gostaria de ganhar uma boneca que anda, fala e fecha os olhos quando vai dormir. Ah, eu vou pedir isso também! Como o Papai Noel consegue se lembrar dos brinquedos que todo mundo quer? Ele faz uma lista! Seu trenó deve ser bem rápido para dar a volta ao mundo em uma noite. É um super trenó! Papai Noel é muito velho. Ele tem centenas de anos! Ele é ainda mais velho que meu pai. Respiração ótima! Agora, vamos montar nossas barracas. A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas. Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca. Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe. Desculpa, Suzy, mas eu já combinei de ficar com a Rebeca. Rebeca, você disse que ia ficar comigo. Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? É, com a Zoe. Tá bem. Ótimo! Agora você pode ficar comigo. Está bem. Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira. Nós vamos pegar. Mas eu e o Pedro que queremos pegar. Aham, todos vocês podem ir pegar. A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira. Que maravilha! Já é de noite. A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira. Crianças, vamos cantar uma canção. Sim! A canção Big Bang, por favor. Oh, eu não sei. Por favor, Madre Ligatea, canta a canção Big Bang. Está bem. Vou cantar nesse tom uma linda canção. É Bing, é Bong, é Bing. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. Bom, bim, bu. Bim, bom, bim. Bim, bom, bim, li, bom, li, bu. Agora, crianças, está na hora de dormir. Boa noite, crianças. Boa noite, Mamiga Cielo. A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir. Ah, George, cadê o seu chapéu? Atchoo! O George pegou um resfriado. Atchoo! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o Doutor Urso Pardo. Doutor Urso Pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, Doutor Urso Pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir para o hospital? Não. O George só precisa ir para a cama. Hum, então eu acho que o George não está tão doente assim. Atchoo! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho. Vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Ah, porque o Doutor Urso Pardo mandou. Olá, onde está meu paciente? Abra a boca e diga... O George está preocupado. Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve-se dizer... É claro! O George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir. Tudo bem? Obrigada, Doutor Urso Pardo. Não tem de quê. Adeus! O George passou o dia de cama. Agora está na hora da Peppa dormir. George, você está melhor? Ah, tchum! O George não está melhor. Crianças, nós vamos ter que fazer um bazar. O dinheiro que conseguirmos vai pagar o novo telhado da escola. Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa para o nosso bazar. O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho ou uma coisa que não usa mais. Os pais chegaram para pegar as crianças. Hora de ir. Não esqueçam de separar os brinquedos velhos para o nosso bazar de amanhã. A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar. Peppa, você já decidiu? Só tem que escolher um brinquedo. É, e assim vai ajudar a pagar pelo novo telhado da escola. Está bem. Eu vou dar... O senhor dinossauro! O senhor dinossauro é o brinquedo favorito do George. Peppa, você não pode dar o senhor dinossauro. Não posso? Não. Acho que não. Desculpa, George. Dinossauro! Por que não dar a sua velha caixa de surpresa? Tá bem. Agora é sua vez, papai. O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa para o bazar. Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola. E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não. Não. Ela é muito útil. Já sei! O chinelo fedorento do papai. Não, fedorento demais. Já sei! A cadeira é velha do papai. Mas é uma antiguidade. O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa. Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados. Não tem valor nenhum. Vai valer muito quando eu consertá-la. Você diz isso há tanto tempo, papai. Ah, o meu vestido está com um pouco de lama. Mamãe Pig e George acharam mais coisas para lavar. Muito bom, George. Nós colocamos as roupas aqui. Então é só ligar. A máquina de lavar está enchendo com água quente e sabão. Splash! 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 A máquina de lavar está fazendo toda a cozinha tremer. Ah, Peppa. E o seu vestido? Eu coloquei ele para lavar. O quê? Ah, não. Olha, mamãe. Meu vestido vermelho está lindo e limpo. Sim, Peppa. Mas olha o que ele fez com as outras roupas. Puxa! O vestido vermelho da Peppa fez as roupas brancas ficarem rosa. Rosa não é uma cor muito boa para uma camisa de futebol. Uh! O papai Pig chegou do trabalho. Olá, pessoal. Olá, papai. Ah, papai Pig, nós temos um pequeno problema. É que... Diga mais tarde, mamãe Pig. Eu tenho que me preparar para o futebol. Agora, onde está minha camisa? Aqui. Não seja boba, Peppa. Esse é um dos vestidos da mamãe. É rosa. Não, papai. É a sua camisa de futebol. Ela ficou com um pouquinho de lama? Então, nós a lavamos. Puxa vida, e acabou que deu tudo errado. Desculpa, papai. Mas eu não posso usar uma camisa de futebol rosa. Por que não, papai? Rosa é uma cor muito linda. Hum... O que você acha, George? Pieca! Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy. Tenho certeza que já sei como é. Tá bom, vamos lá. Isso é impossível. Eu não quero patinar no gelo nunca mais. Não se preocupe, Peppa. Todo mundo cai quando está patinando. Até eu mesmo caio. Olhe só para mim. Eu vou andar e... Puxa! Papai bobinho. George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado. Eu fico com o George enquanto você ensina a Peppa a patinar. Patinar é fácil, Peppa. É só empurrar com seu pé e deslizar. Empurra, empurra, desliza. Viu? Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Isso é muito fácil. Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe. Empurra, empurra, desliza. Empurra, empurra, desliza. Muito bem, Peppa. Olha para mim. Eu estou patinando. A Peppa está indo muito bem. É. Sou uma ótima professora. Mais devagar, Peppa. Ou vai esbarrar em alguém. Não se preocupe, mamãe, porque eu já sei patinar muito bem. Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar. Oh. Ah, não sei parar. Cuidado! Uh! A mamãe te ensinou a patinar e o papai te ensinou a cair. Sim. E eu já sei cair muito bem, papai. Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas. Olha as estrelinhas. Imaginem que estão juntando os pontos. Aquela constelação é a ursa maior. Sim. E as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar. Uau! Estrela polar, estrela polar. Você está perto ou longe está. E de carro chegaremos lá. Não, Peppa. As estrelas estão muito longe daqui. Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim. Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio. Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele. Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde. Papai, talvez possamos ir só dessa vez. Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite. Olhem, estamos seguindo a estrela polar. Estrela polar, estrela polar. Com o seu brilho cintilante, mostra-se ainda estamos distante. A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô. Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo. O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas. Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio. Ah, sim. Está muito bem. Vamos todos lá para cima. Aqui está. A velha Bess. Uau! O que está fazendo, Peppa? Aprendendo a assobiar. Ah, estou vendo. Mamãe, consegue assobiar? Eu não sei. Eu nunca tentei. A senhora tem que praticar muito. Ah, sim. A mamãe Pig consegue assobiar. A senhora consegue assobiar porque é velha. Obrigada, Peppa. George está no quarto brincando com os brinquedos espaciais. George, estou aprendendo a assobiar. Você faz a forma do oco à boca e depois sopra. Não se preocupe, George. É quase impossível conseguir. É como mexer suas orelhas. George consegue mexer as orelhas. Assobiar é mais difícil. George consegue assobiar. Ah. O que houve, Peppa? Eu não consigo assobiar, mas todo mundo consegue. Não faz mal. Eu estou fazendo biscoitos. Você quer lamber a colher? Não, obrigada, mamãe. Em vez disso, eu posso ligar para a Suzy? Claro, Peppa. Olá, senhora Pig. Olá, senhora ovelha. Peppa, pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy. Olá, Peppa. O que está fazendo? Estou aprendendo a assobiar, mas ainda não consegui. Hum, parece difícil. É impossível, Suzy. Você consegue assobiar? Não. Ah, que bom. Quer dizer, é triste que não consigo assobiar. Mas é bom, porque eu não consigo também. O que é assobiar, afinal? Você coloca os seus lábios juntos e sopra. Ah, sim? Alô, Peppa? Eu tenho um animal aqui que ama dormir. É uma tartaruga. É o Tiddles, a tartaruga. Olá, Tiddles. O Tiddles dormiu durante todo o inverno. Por que ele tem essa casca nas costas dele? Essa casca é a casa dele. É onde ele se esconde caso fique com medo. Você gostaria de acariciá-lo? Sim, por favor. Não tenha medo, Tiddles. Quantos anos ele tem? Tiddles tem 33. É tão velho quanto a minha mãe. Mas tartarugas podem viver por uns 100 anos. Ele é tão velho quanto o meu avô. Por que ele é tão lento? Ele tem que carregar sua casa nas costas. Ah, doutora Hamster. Olha, eu acho que Tiddles está fugindo. Ele não consegue ir longe. Porque ele é muito devagar. Eu tenho mais alguém para mostrar aqui. Quinoxauro! Ah, George. Puxa vida! Você sempre fala dinossauro. Ah! É um dinossauro mesmo. Oh! Não é um dinossauro. Essa é Lulu, um lagarto. Olá, Lulu! Ela tem escamas como um dragão. Ela pode soltar fogo? Não. Mas ela tem uma língua muito comprida. Uau! Doutora Hamster, ela dorme todo o inverno como o Tiddles? Não. Ué, onde está o Tiddles? Tiddles? Ah, puxa. Tiddles, a tartaruga fugiu. Não se preocupe, doutora Hamster. Vamos achar o Tiddles. Será que está na sala de música? Tiddles não está na sala de música. Será que está na casinha? Tiddles não está dentro da casinha. Será que ele se escondeu nos casacos? Tiddles não está escondido nos casacos. Oh! Um computador? O que ele faz? Você pode usar as letras com ele. Olha, vovó! A, B, C, D... Usar os números. Um, dois, três... Receio que possamos quebrá-lo apertando o botão errado. Não se preocupe, não vai quebrá-lo. Só não alimente ele com leite, ou biscoito, ou geleia. A melhor coisa que tem é a Senhora Galinha Feliz. Quando você aperta esse botão, ela põe ovo. Eu sou muito boa nisso, mas o George é o melhor. Intertido. Acho que devíamos ficar com o computador, vovó Pig. Vamos fazer alguns números e letras no computador, vovó Pig? Sim, vamos fazer alguns números e letras. A Peppa e sua família estão almoçando. Eu dei o meu computador velho para o vovô e para a vovó. Que ótimo. O que será que estão fazendo com o computador? Alô, Peppa Pig falando. Peppa, eu preciso fazer uma pergunta sobre o computador. É o vovô. Ele quebrou o computador. Qual é o problema com o computador, vovó Pig? Ele está cheio de ovos. Ovos? A Senhora Galinha Feliz não vai mais colocar ovos. Estou quebrado. Desligue o computador. Agora, ligue de novo. E aí, resolveu? Eu estou muito quebrado. Isso não parece bom. Talvez possa ser consertado. Ah, eu não tenho certeza. Já sei. Vou colocá-lo aqui, onde alguém facilmente encontrará. E agora, uma carona para casa. Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A Dona Coelho nos dará uma carona. Tudo bem. Papai, papai. Fomos para cima e para baixo e demos voltas e voltas. Ah, eu estou muito triste por ter perdido isso. Vejo vocês em casa. Quem colocou esse cano aqui? Já sei. Eu vou pegar um atalho. Está com um pouco de lama. Vamos, carro. Papai Pig precisa chegar em casa. Papai Pig está preso. Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal. Alô? Serviço de resgate. Eu estou preso na lama. Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig. Eu estou retirando um grande tubo de metal que um louco deixou na estrada. Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate. Olá, corpo de bombeiro. Eu estou preso na lama. Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig. Eu estou resgatando uma tartaruga que está presa na árvore. Venha cá, Tiddles. Eu não sei por que você gosta de subir em árvores. Você é uma tartaruga. Não se preocupe, papai Pig. Eu vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra. Que barulho é esse? Eu estou voando. O helicóptero da Dona Coelha resgatou o papai Pig. Viva! É hora do almoço para o bebê Alexander. A prima Peppa vai dar comida para você hoje, Alexander. Aqui está, bebê. Oh. Aqui está. Ah, ele continua mexendo a cabeça. Dar comida ao bebê Alexander é muito difícil. Veja isso. Lá vai o aviãozinho. O Alexander gosta muito quando a gente pense que a colher é um avião. Tente você agora, Peppa. Olha o aviãozinho. Abra sua boca para o avião entrar. Viva! Isso foi um avião, bebê. Você consegue falar a-fi-ão? Eu já te disse. Ele não sabe falar. Ele ainda não chegou a dizer sua primeira palavra. Peppa, você se lembra qual foi sua primeira palavra? Não. Sua primeira palavra foi mamãe. Eu achei que a primeira palavra da Peppa tivesse sido papai. Não, foi mamãe. Qual foi a primeira palavra do George? Dinossauro. A primeira palavra do George foi dinossauro. Parece que alguém teve um bom almoço. É, acho que é hora do banho. O bebê Alexander está tomando banho. Esse aqui é o senhor dinossauro. Você pode dizer dinossauro? Ele não sabe falar, Peppa. Mas um dia ele vai poder falar. Então vamos saber o que ele quer, né? O que você quer fazer agora, Alexander? Eu acho que ele quer dar uma caminhada. Ele ainda não pode andar, mas ele pode sair em seu carrinho. É divertido ter cenouras no café da manhã. Não é, senhora coelho? É, nós sempre temos cenouras no café da manhã. Eu poderia comer cenouras o dia todo, mas é melhor eu ir trabalhar. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Senhora coelho, por que a senhora não trabalha? Eu trabalho, Suzy. Quem você acha que cuida desses dois coelhinhos? É você, mamãe. E você pode me ajudar a arrumar os seus brinquedos, por favor, antes que alguém tropece neles? Deve ser a minha irmã. Olá. Olá, dona coelha. Tia. Não posso parar por muito tempo. Tenho muito trabalho para fazer hoje. Eu tenho que ficar no caixa do supermercado, na barraquinha de sorvete e conduzir um ônibus. Então vejo vocês mais tarde, irmã. Tchau, irmã. Dona coelha tropeçou em um dos brinquedos do Richard. Oh, meu tornozelo. Mas posso ir pulando para o trabalho. Não. Você vai ficar aqui até melhorar. Mas é que tem muita coisa para fazer hoje. Eu vou fazer o seu trabalho para você. Qual é o primeiro? O supermercado. Tudo bem. Rebeca, você vai cuidar da sua tia. Sim, mamãe. A senhora coelho chegou ao supermercado. Ainda bem que está aqui, dona coelha. A dona coelho está doente. Eu vou fazer o trabalho dela hoje. Você não é a dona coelha? Não, eu sou a irmã dela, a senhora coelho. É aqui que eu sento? É, sim. Alguma vez já trabalhou num caixa antes? Não. Quanto custa isso? Oh, eu não sei. Eu tenho um vale aqui. Aceita o vale-presente? Posso pagar com cartão? A Suzy está vestida com sua fantasia de enfermeira. Não se preocupe. Só estou fingindo ser enfermeira. Põe a língua para fora e diga... Aqui é a casa da Rebeca. Quem está falando, por favor? É a senhora coelho. Está tudo bem aí? Sim. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto